Olha, eu sou a mãe do Xande. Ele foi criado com a tia Jessy aqui, nos pagodes da vida. E hoje ele vem prestar essa homenagem, que é muito bacana, é a segunda mãe, né? E eu tô muito feliz por isso. E meu filho, ele tem um potencial enorme. Eu creio que quem fez isso na vida dele foi Deus. Porque Deus é comigo e com toda a minha família. Então o potencial dele vem de sangue. E eu tenho certeza que foi Deus que apontou a estrela que tem que brilhar.